Música Histórias não contadas Episódio Gimli nas Montanhas Azuis O mês de março trouxe com ele os primeiros sinais do fim do inverno. O frio já não era tão intenso, o vento soprava mais ameno e as primeiras flores já começavam a abrir nos bosques e jardins de Eriador. Gimli, sentado na parte de trás de uma carroça, olhava os raios solares atravessando as copas das altas árvores da Floresta Chet, na região de Bri. Suas pernas balançando no ar, enquanto ele mastigava um pedaço duro de Krem. Admirava, distraído, os jatos de luz direcionados e o gramado salpicado de pequenas flores lilases e brancas. Era o ano de 1941 e Gimli tinha a idade de 62 anos, o que pode parecer muito na contagem dos homens, mas não na contagem dos dias de um anão. Gimli ainda era um jovem rapazote, com uma barba em fase de crescimento que mal passava dos ombros. Gimli mantinha sua trançada, logo abaixo do queixo. Mais adiante, seu pai Gloin, acompanhado de Bo Furidori, Gimli barganhava o preço das peças de madeira trabalhada que haviam acabado de adquirir de uma família de marceneiros hobbits de Arsha. Mas Gimli logo os viu voltar frustrados à carroça. Hobbits não gostavam ou não sabiam, nem se interessavam em saber barganhar. Simplórios! Era como os anãos os chamavam. Eu disse a você que não adiantava. Dori falou a Gloin que já subia na carroça e pegava as rédeas. Achei que não custaria nada tentar mais uma vez. Meu pai sempre dizia, nunca desista de escavar. O tesouro em algum momento aparecerá. Se depender deste povo pequeno, você vai escavar até sua barba ficar branca, Gloin. Falou Bo Furidori jogando a última sacola dentro da carroça. Filho, ajude Bo Furidori a fechar a carroça. Hora de voltarmos para casa. As montanhas azuis nos esperam e a viagem é longa. Pediu Gloin, virando-se o máximo que sua barriga saliente lhe permitiu. Sim, meu pai. Gimli colocou na boca o último pedaço de creme e, junto com Bo Furidori, fechou a parte de trás da carroça, entrando nela logo depois. Dori sentou ao lado de Gloin na parte da frente. Deixaram a marcenaria dos hobbits para trás em meio às altas árvores e seguiram até chegarem à rua principal da pequena vila de Arshad, que em sua grande maioria era composta por cabanas grandes habitadas por homens. Os poucos hobbits que lá viviam moravam fora do povoado, assim como a família de marceneiros. A maioria dos hobbits da região de Bri morava na vila de Estrado, que ficava nas encostas no sudoeste da colina. Mas havia algumas tocas espalhadas tanto em Bri, na parte mais alta do monte, quanto em Arshad e Valão, nos flancos ocidentais. Aqui, na região de Bri, o povo grande vivia em harmonia com o povo pequeno. A carroça dos anãos tomou a direção da estrada principal, que saía da floresta na parte norte da colina de Bri, e se encontrava com a estrada maior que vinha de Fornos, no norte, e seguia até Tarbat, mais ao sul. Era chamada de Caminho Verde pelo povo da região. Era perto do meio-dia quando a carroça contornou a vila de Bri. Gimli suspirou ao olhar o poço e a sebe ao lado. Pensou na cerveja e na ótima comida que tinham saboreado há dois dias no pônei empinado. E logo a vontade de dar uma parada na estalagem lhe sobreveio. Ouviu Bofur suspirar ao seu lado, e quando se virou, viu que o anão olhava sonhador para a mesma direção que ele. – Meu pai, pensei que poderíamos... – Começou Gimli. – Não, não poderíamos – Respondeu Glóin, enfático. – Se pararmos no pônei empinado, só sairemos daqui na primavera. Vamos parar à beira da estrada mesmo. Glóin ouviu muxoxos de Gimli Bofur, mas os ignorou. – Depois de pegarmos a grande estrada leste mais adiante, o caminho é longamente ladeado por árvores em fileira. Uma ótima sombra para um almoço rápido. Vamos parar por lá. Glóin ouviu mais alguns muxoxos, e novamente os ignorou. Quando chegaram no elevado que levava o portão a oeste de Bri, eles tomaram, para a tristeza e desalento de Gimli e Bofur, o caminho oposto. Entrando na grande estrada que seguia para o condado. Não demorou muito para alcançarem o trecho com árvores enfileiradas, e como Glóin havia dito, ali pararam para almoçar. Um rico e abundante almoço, pois anãos sabiam tanto comer como fazer boa comida. Mas comida de beira de estrada não se comparava à que era feita com todo o capricho no pônei empinado, pensou Gimli, mordendo mais um pedaço de carne defumada. No final, o almoço durou bem mais que o previsto, e o barril de cerveja, comprado em Bri dias antes, acabou consolando os ânimos de todos, que já cantavam alegremente enquanto passavam a ponte dos arcos de pedra em Bukimburgo. As terras do condado à sua frente os recebiam, avermelhadas pelo sol que descia no oeste. Naquela noite, acamparam num pequeno bosque, logo depois de Fosso Branco. A grande estrada leste era antigamente a estrada dos anãos para as montanhas azuis. Mas desde que Árvedo II, o rei de Arthedain, autorizou a fundação do condado, aquelas terras pertencem aos hobbits. Os anãos não gostavam de pedir permissão de passagem sobre uma estrada que já fora sua por tantos anos, mas aceitavam o fato como parte das mudanças do mundo. Os anãos evitavam o excesso de proximidade com os pequenos agricultores. Dormiam ao relento em vez de nas estalagens. Só abrindo exceções em noites de chuva torrencial. Às vezes paravam nos comércios dos pequenos, quando precisavam de algo para a viagem. E esse era todo o contato que tinham com os hobbits do condado. As belas terras cultivadas foram passando pelos olhos de Gimli enquanto eles atravessavam a terra dos pequenos. Num determinado trecho, ele viu ao longe uma toca especialmente grande no topo de uma colina. Mas mal sabia ele o quão importante seria aquele lugar para a história de sua gente. Foram mais dois dias de viagem até chegarem à Grancava. Lá eles foram obrigados a fazer mais uma parada para comprar comida e um novo barril de cerveja, já que haviam esvaziado o outro. Para sua sorte, um dos hobbits que os atendeu percebeu que uma das rodas da carroça estava prestes a quebrar. Assim, anãos e hobbits trabalharam até ao pôr do sol para conseguirem deixar tudo em ordem, com as ferramentas adequadas e num lugar muito melhor do que uma estrada no meio do nada. Os anãos cansados decidiram abrir uma de suas exceções e dormiram na hospedaria que ficava do outro lado da casa Máton. Dessa vez, não aproveitaram a boa música hobbit da taverna. Apenas cearam e despencaram em suas camas, dormindo profundamente. Gimli achou que tinha acabado de adormecer quando foi acordado por seu pai na manhã seguinte. Ele precisou enfiar a cara na bacia de água para acordar planamente. A manhã estava fria e um forte nevoeiro cobria a praça central de Grakava. Gimli puxou o capuz de sua capa ao sair da estalagem para espantar a sensação de frio nas orelhas. Pouco tempo depois, eles já seguiram viagem novamente. Quando parte da manhã havia passado, o nevoeiro já tinha desvanecido por completo e um belo dia de sol brilhava sobre eles. Já tinham passado as colinas distantes quando Gimli percebeu que seu pai não estava desacelerando a carroça para entrarem na trilha que subia na direção das colinas de Vesperturvo, no norte. Esse era o caminho costumeiro dos anãos que iam e vinham das montanhas. Seguiam pela trilha até chegarem próximos de onde o rio Loon se dividia em dois braços. Lá, o rio já era bem mais estreito e uma ponte de madeira havia sido construída pelos seus antepassados. Precisa andar mais devagar, meu pai, gritou Gimli para ser ouvido em meio às ferragens da carroça que ganjiam. Assim os cavalos não conseguirão fazer a curva para entrar na trilha e iremos tombar a carroça. Não vamos pela trilha, gritou de volta a Glóin. Já perdemos quase um dia de viagem por causa dessa roda quebrada. Vamos pela balsa dos elfos. Assim cortamos um bom trecho de estrada. Glóin não precisava ver o rosto do filho para saber que ele não gostara nem um pouco da mudança de planos. Os anãos não tinham muito apreço por elfos, mas negociavam com eles como negociavam com quaisquer outros povos e mantinham uma sociabilidade satisfatória com os elfos de Mithlon, os portos cinzentos. Mas Gimli tinha uma antipatia nada velada com o belo povo, além da medida de seus companheiros anãos. Não adianta fazer cara feia, filho. Não vou seguir milhas e milhas a mais para o norte só por conta de sua implicância com os elfos. Só fique aí quietinho na carroça e não diga nenhuma palavra indiscreta. Glóin se referia às piadas de elfos que Gimli costumava contar nas rodas de anãos das Montanhas Azuis. Gimli apenas fez silêncio. Começaram a subir as colinas das torres, as Eminberaid. Erguendo-se como três gigantes de pedra, as torres brancas, construídas por Yugalat para Elendil, ficavam cada vez mais próximas. Quando chegaram ao topo, eles as contornaram. De lá, do alto do monte, eles conseguiam ver toda a extensão do Golfo de Lung. As encostas arborizadas, com algumas construções de pedra branca aparecendo ocasionalmente em meio às árvores. Algumas delas já mostrando sinais de deterioração. As águas, calmas, brilhavam cintilantes até se perderem no fim do canal, entrando no grande mar. Desceram o caminho gramado até entrarem no arvoredo, composto em sua maioria por bétulas. Porém, também haviam grossas faias, castanheiros, carvalhos e belos omos, com seus galhos muitas vezes invadindo as construções de pedra branca, que aumentavam conforme se aproximavam dos portos. A estrada de terra batida deu lugar a um caminho de pedras claras, com partes de grama invadindo as arestas laterais. Gimli viu o primeiro sinal de que aquele lugar não estava totalmente abandonado. Belas cortinas esvoaçavam de uma grande janela num sobrado ao lado, e jarros de barro coloridos ostentavam belas flores e folhagens perto das portas de madeira trabalhada. O porto já podia ser visto à frente, e naquela parte do lugar tudo parecia limpo e bem cuidado. Pararam a carroça na plataforma de pedra, em frente à enorme balsa. Esta balançava levemente com uma corda prendendo-a num dos postes do cais. Desceram da carroça e ficaram olhando ao redor. Loin já se preparava para berrar um — Alguém em casa? Quando um velho de barba grisalha desceu de uma escadaria, vindo ao encontro deles. — Mestre Gloin — disse o elfo quando chegou no cais. — É um prazer vos rever. — Como vai vossa casa nas montanhas? — Faz tempo que não vos vejo passando essas terras. — É muito bom te rever, Mestre Kirdan — socializou Gloin, enquanto os outros anãos apenas meneavam a cabeça em sinal de comprimento. Gimli estava de costas e olhava o mar. — Estamos acostumados a usar a ponte no Lul mais ao norte, — Sabes que preferimos as rochas e a terra firme às águas, quer calmas ou turbulentas. — Estamos muito bem. Acabamos de fazer algumas compras. — Percebi. — Meu nobre anão da casa de Dorin, vossa carroça parece bem abastecida. — Observou Kirdan sorrindo. — Queres atravessar o estreito presumo? — Se não for incômodo, Mestre Kirdan, isso nos pouparia um bom trecho da viagem. — Algum de teus rapazes estaria disponível para conduzir a balsa? — Perguntou Gloin. — Infelizmente não, Mestre Anão. — Mas não te inquietes. Posso conduzir a balsa e levar-vos até o outro lado. Apenas conduzam os animais e a carroça para a balsa. — Gloin não esperou Kirdan dizer a segunda vez. E em minutos, pôneis e veículo estavam devidamente presos nos ganchos da balsa. Kirdan tomou a longa vara presa ao lado da embarcação e com um empurrão forte colocou a balsa no curso. Logo, o caisul de Mithlon era uma miniatura ao longe. E Kirdan, deixando a vara de lado, deixou a correnteza os levar por um tempo. — A impressão minha ou as antigas construções estão mais deterioradas do que da última vez que passei aqui. Perguntou Gloin a Kirdan para puxar algum assunto. — Não estás enganado, Mestre Anão. Forlon, em Lindon do Norte, já quase não existe. O salão do trono do antigo Alto Rei Gilgalat já desmoronou por completo. Também não é diferente em Harlon, Lindon do Sul, onde eu morava com os elfos fugitivos de Beleriand. Apenas parte do porto se mantém de pé e creio que por pouco tempo. Os elfos que restam vivem aqui em Mithlon. — Somos poucos para cuidar de tantos lugares. E é bem possível que esses poucos também partam para o oeste. — Me espanto que tu ainda não partiste. — Disse Gloin. — Espero a última nau partir para o oeste. Quando esta se for, então eu também irei. Fez-se um tempo de silêncio. Então Kirdan olhou para Gimli, que estava parado mais à frente da balsa, evitando olhar o elfo. — Teu filho é de poucas palavras ou não tem apreço pela companhia dos elfos. Falou Kirdan com naturalidade. — Coiste até não, jovem. Ainda tem muito o que aprender. — Apaziguou Gloin. — Tens razão, mestre anão. Seu desafeto pelo belo povo será passageiro. Amizades incomuns surgem nos lugares menos esperados. Profetizou Kirdan. Gimli se virou e encarou Hans-Esa, o elfo. Já iria dizer onde ele poderia colocar aquelas predições sobre amizades incomuns. Mas desistiu ao ver o olhar reprovador de seu pai. Virou-se de volta e continuou a olhar o mar. Mais irritado do que antes. Kirdan erguia a mão num adeus enquanto voltava com a balsa para a margem sul. Parados na margem norte, Gloin, Dory e Buford erguiam a mão da mesma forma. Gimli já havia entrado na carroça. — Não precisam mais serem tão gentis. Falou Gimli, mal-humorado. Ele já nos trouxe para a outra margem. Gloin revirou os olhos e seguiu para a carroça. — Você tem muito o que aprender, filho. Se você for sociável, consegue uma boa barganha. Se deixar uma boa impressão, conseguirá barganhas futuras. Gloin piscou para o filho, sentou no banco da frente e pegou as rédeas novamente. — Agora chega de atrasos, que o nosso lar nos espera, rapazes! Eles saíram da região arborizada dos portos e seguiram para a norte, contornando os primeiros montes das Eredluin. Era uma região de descampados e pequenos bosques, num terreno bastante irregular, com paredões e amontoados de rochas pelo caminho. Resolveram continuar por boa parte da noite, fazendo apenas uma pequena parada para se alimentarem e descansarem. O sol começava a iluminar a paisagem, quando eles chegaram na parte das montanhas onde ficava o lar dos anãos. Entraram num curto desfiladeiro entre dois altos montes, onde uma estrada de terra batida subia a montanha no lado norte. Era íngreme, contornando e subindo a encosta. Já podiam lá de cima ver toda a extensão de terras que circundava a região quando chegaram ao pórtico de entrada de seu lar. Finalmente estavam em casa. Um grande e alto portão de pedra, com runas e desenhos de anãos entalhados, ficava no centro, acompanhado por dois portões menores, um de cada lado. O pórtico tinha duas altas colunas, que terminavam em formato de folha com formas recortadas na pedra. Influência dos elfos da região de Lune. Gloin tocou uma corneta e o portão menor do lado direito abriu, fechando logo após eles entrarem com a carroça. Lá dentro, algo como uma mistura de depósito, estábulo e ferraria funcionava em ritmo agitado. Anãos iam de um lado para o outro, alguns cumprimentando-os enquanto passavam, outros apressados demais para fazê-lo. Descarregaram a carroça e deixaram os pôneis no estábulo, muito bem abastecidos de forragem e água. Então seguiram a pé por um túnel e entraram no coração do reino anão das Montanhas Azuis. Era uma caverna central gigantesca, emaranhada por caminhos e colunas que subiam e desciam, entrando em vários outros túneis, nos inúmeros níveis do lugar. Nada era de mármore como em Erebor Alcasadum. O reino Nazareth Lune era mais modesto, mas tinha sua beleza. As colunas e parapeitos dos caminhos eram decorados com formas geométricas em dourado e verde água. Tudo muito brilhante, pintado com tinta à base de pó de ouro. As lamparinas eram de ferro, revestidas em ouro e estavam espalhadas por todo lugar, enchendo o ambiente de luz. Poucos eram os objetos feitos de prata e ouro puro, mas os anãos sabiam fazer muita beleza com o pouco que tinham, e o ferro era abundante naquelas montanhas. Haviam figuras e runas entalhadas em cada degrau e paredes, compensando a falta das pedras preciosas e do mármore. Parece que os sobrinhos do orelha estão fazendo a festa lá embaixo, comentou Gimli olhando para baixo. No nível térreo da caverna, bem mais abaixo de onde eles estavam, ficava o que eles mais tinham de parecido com uma taverna. Até um pequeno palco havia no salão. — E não são só eles! Disse Nori, procurando ouvir melhor. — Ouço o tambor de Bombur e as flautas de Ori e Nori. — Também escuto a clarineta de Bifur! Disse Bofur aguçando os ouvidos. — Vou pegar a minha e me unir a eles. Alguém mais quer vir comigo? — Eu vou! — Respondeu Nori. — Só me dê o tempo de pegar a minha flauta. — Agradeço o convite, mas vou para casa com meu pai. Respondeu Gimli sincero. — Divirtam-se! Mais tarde pode ser que eu desça. Dori e Bofur se despediram e desceram correndo as escadarias que davam para os níveis inferiores. Gimli e Gloin continuaram no caminho em que estavam, dobrando a direita algum tempo depois. Entraram em um dos túneis e Gimli escancarou a terceira porta do corredor. — Seus bons e belos anãos estão de volta, Vossa Senhora! Berrou alegre Gimli. Uma nã de meia-idade, com o cabelo escuro como o do filho, trançado em um coque na cabeça e uma pequena barbicha separada em três pequenas tranças amarradas juntas na ponta, veio correndo e o abraçou forte. — Aquela era a sua mãe. — Seus desnaturados! Nenhum pássaro para avisar que estavam chegando! — Disse ela, dando tapinhas carinhosos no rosto do filho. — Pensei que só chegariam amanhã à noite! — É, chegaríamos! — Mas usamos a balsa dos elfos nos portos cinzentos! — Respondeu Glóin, depois de dar um grande abraço e um beijo estalado na esposa. — Aposto que o rapazinho aí fez um bico maior que de um pato! — Falou a mãe, já preparando a mesa para searem. — Dei um ganso, Iri! Dei um enorme ganso! — Hum, que cheiro gostoso é esse! — Perguntou Glóin. — Bolo! — Exclamou Gimli entusiasmado, já estendendo a mão para pegar um pedaço, pois sua mãe tinha acabado de destampá-lo. Mas levou um tapa na mão assim que fez a tentativa. — Ainda está quente, menino! Deixe esfriar! Iri foi buscar uma tigela de batatas e legumes cozidos. — Ficaram sabendo da ilustre visita que veio com o Thorin quando ele chegou ao Dossul? — Não falamos com ninguém até agora. Viemos direto para cá! — Respondeu Glóin, já curioso, enquanto trazia o assado que estava na lareira. — Quem, minha mãe? — Iri fez uns segundos de suspense. — O mago Gandalf! Em pessoa! — Chegaram faz uns cinco ou seis dias. Parece que se encontraram em Bri. — E tem mais! Glóin e Gimli demonstravam ainda mais curiosidade agora. — Parece que ele se dispôs a ajudar nosso rei a recuperar Erebor. Pelo menos é o que andam dizendo nos corredores. E o rei vive andando e planejando sozinho no salão dos tesouros lá embaixo, desde que o mago partiu. — É como eles pensam em fazer isso? — disse Glóin, crédulo. — Eles esqueceram que tem um dragão vivendo lá agora? — Talvez Gandalf saiba de um meio para derrotar Smaug. Afinal, ele é um mago! — Falou Gimli, empolgado com a ideia. — Uma pena que nós nos desencontramos. Poderíamos tê-los visto em Bri ou em viagem. Queria conhecer o tal mago. — Creio que você irá, filho! — disse a mãe, trazendo a última tigela de comida e sentando-se. — Ele prometeu voltar assim que possível. — Já era abril quando Gandalf retornou às Ered Luin e ao reino anão. — Gimli só conseguiu ver o mago de relance, espiando de detrás de uma das portas do salão de entrada. Logo, seu pai e vários outros anãos estavam fechados com Thorin e Gandalf no salão do trono. Gimli tentava escutar atrás da porta fechada, mas só ouvia murmúrios indistintos, pois a madeira da mesma era muito grossa. — Não vai conseguir escutar nada aí, filho! — Gimli ouviu a mãe dizer atrás de si. — Venha, vamos para casa. Mais tarde, seu pai nos contará o que precisamos saber. — Venha! — insistiu a mãe. Gimli a seguiu frustrado. Queria muito saber o que eles tanto confabulavam lá dentro. — Mais tarde, quando Gloin contou tudo a eles em sua caverna, Gimli não conseguia acreditar na ideia do mago. — Um hobbit? Ir em segredo com uma companhia pequena? Isso não parece com algo que vá funcionar. — Muitos anãos estão pensando exatamente como você, filho. Gloin sentou-se perto da lareira. Mas por mais improvável que pareça, Gandalf me passou muita confiança. — Creio que ele sabe o que está fazendo. — E quando vamos partir? — perguntou Gimli ansioso. Gloin encarou o filho com doçura. O dia 23 de abril de 1941 avançava enquanto a comitiva de doze anãos esperava Gandalf Thorin, que ainda estavam dentro da montanha. Gimli, parado ao lado da mãe, continuava inconformado em saber que não poderia ir na jornada. — Muito jovem! — disseram eles. Gloin aproximou-se dos dois e abraçou o filho. — Cuide bem de sua mãe. Assim que tudo estiver... Bem, ajeitado, voltaremos para buscá-los. Gimli apenas assentiu com a cabeça e os olhos cheios de lágrimas. — Trate de voltar, mestre anão, ou eu mesma irei buscá-lo. Disse Iri e abraçou forte o marido. Thorin e Gandalf finalmente saíram, já montados. Gandalf em seu cavalo e Thorin em seu pônei. Gimli também subiu no seu pônei e assim, lentamente, eles os viram partir, sumindo na curva mais abaixo. Gimli correu até ao penhasco em frente ao pórtico e ficou observando a comitiva, até eles sumirem na imensidão das terras mais além. Seu coração angustiado e esperançoso pelo que iria acontecer, desejando ardentemente que esta não tenha sido a última vez que viram seu pai e seus amigos anãos. — Adeus! — murmurou Gimli antes de entrar. — Que vocês vençam, Smaug, e reconquistem a montanha solitária. — Boa sorte a todos. — Até a volta, meu pai. Gimli voltou às montanhas e seu pai viveu uma das mais importantes jornadas da Terra-média, perdendo apenas para a jornada que o próprio Gimli viveria 60 anos mais tarde, envolvendo não somente um, mas quatro hobbits e um pequeno anel de ouro. — E aí 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 E aí — E aí — E aí Legenda Adriana Zanotto